Na manhã da última quinta-feira, o Brasil perdeu um de seus maiores humoristas. Aquele contador de piadas. E que piadas! Aos 78 anos, vítima de um câncer no estômago, morreu o inesquecível Paulo Silvino. Ai, como era grande! Paulo Silvino ficou conhecido por bordões que caíram na boca do pão. É uma bichona! Qualquer, sim, mas sem mais. E o mais interessante também... Paulo Silvino contou aqui no Fantástico, no quadro Que Vida a Vida, como tudo começou. Uma ocasião eu fui cortar o cabelo e o cara cortando o meu cabelo, com a tesoura na mão, ele fazia assim, né? E aquilo ficava assim no meu olho. É a tesoura do cara cortando o cabelo e aquela mão, assim. Aí eu pensei assim, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Vou fazer isso na televisão. E depois do olho o bicho tiveram outras maluquias, né? Neném que é docejo, armei-me, bebê! Boas, mulher! Isso é que é serviço! Ah, Alfredo! Ah, vai ser uma loucura! Ah, aí tem! Eu perco logo a farra! Alguns bordões faziam tanto sucesso que duraram anos na TV, pulando de programa em programa. Dandar! Dandar pra ganhar tem-tei! Vamos lá, vou te mostrar. Não, pra andar tem que falar. Dandar pra ganhar tem-tei! Qual é a reivindicação de vocês? A gente quer dandar pra ganhar tem-tei! Desde 99, o Paulo Silvino fazia parte do Zorra Total, onde fez diversos personagens. Fala, buzinho! Fala, buzinho! Fala, buzinho! O mais famoso deles, o porteiro Severino. O maior negócio aqui é só nos caracrachá, 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 caracrachá. Cadê o crachá? Sem crachá não entra! Mas Paulo Silvino nunca precisou de crachá, pra entrar e ficar na nossa memória. Até parece que o negócio é sério.